É o maior salário mínimo do mundo. Nenhum empregado em Genebra vai ganhar, a partir de 17 de outubro, menos do que R$ 140,00 por hora. Numa média de oito horas trabalhadas por dia, são R$ 25 mil por mês. Até mesmo numa das cidades mais ricas do mundo, a pandemia fez um enorme estrago. A economia local, que depende muito do turismo, está sendo fortemente afetada. Milhares de famílias sobrevivem graças a doações de comida. As filas na porta dos chamados bancos de alimentos são enormes. Políticos decidiram levar a proposta de aumento do salário mínimo para a votação. E 58% dos eleitores aprovaram a medida. 30 mil trabalhadores serão beneficiados, além de milhares de franceses que moram perto da fronteira e cruzam de um país para o outro todos os dias para trabalhar. O salário mínimo na França é menos da metade do que será pago em Genebra. Antes de você pensar em fazer as malas e se mudar para lá, é preciso levar em conta o custo para se morar em Genebra. É a terceira cidade mais cara do mundo para se viver. O preço médio do aluguel de um apartamento de dois quartos no centro da cidade é de R$ 18 mil. Um simples café pode sair por R$ 30, uma cerveja R$ 48 e um almoço para duas pessoas no restaurante R$ 600. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.